Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Vim pra cá pra mais um Fred sem edição, na minha cama meio desarrumada aqui mesmo E vim conversar um pouquinho com vocês Que eu estava pensando em algumas coisas Eu já acordei um dia meio... Ontem foi um dia péssimo, provavelmente nos piores dias do ano foi ontem Foi horrível tudo o que aconteceu Dia chuvoso, sabe quando você acorda assim? Dormiu mal, comeu mal, aí você não sabe o que você quer comer Você está todo meio zoado, desorganizado Então ontem um dia foi bem ruim e choveu uma chuva meio tipo Londrina Londrina de Londres mesmo, aquela coisa bem triste e caótica Então eu fiquei meio assim, um dia meio zoado Hoje já está um sol bonito, estou olhando aqui pela janela E eu já estou um pouco mais animado E... Ontem eu fiquei pensando bastante coisa antes de dormir Eu tenho um problema sério de ficar deitado na minha cama e ficar pensando em coisas da vida que não vão dar muitos resultados A gente fica fazendo looping, looping, looping É... Na cabeça Pra tentar chegar a alguma conclusão que... Não existe mesmo que a gente chegue a alguma conclusão e não vai mudar nada O nome disso é ansiedade E... Faz parte da nossa vida E ontem eu fiquei bem triste pensando Em coisas que... Me desanimaram a ser referente a Youtube e tal Referente a título de vídeo Referente a... Enfim É... Resumindo grosseiramente Eu ficava um pouco triste de ter que fazer uns vídeos Às vezes É... Com um tom mais apelativo Que eu gosto de fazer também Mas sempre para dar certo Eu tinha que fazer isso E eu gosto tanto desse... Tipo dessa ligação emocional Onde eu posso fazer qualquer vídeo Sentar aqui e deitar na minha cama Que faz esse barulho Olha isso aqui Essa cama é velha e faz esse barulho Isso aqui pra fazer sexo É... Você tá transando muito Mas na verdade é só a cama mesmo Aí você tem que segurar aqui Ó Aí ó Aí vai Tá aprendendo com a vida essas coisas, né? E aí... Enfim Besteiras à parte Como vocês sabem Aqui não tem edição, né? Fred sem edição É o quadro onde eu não edito nada Eu só ligo a câmera Desligo sem nenhum corte Zero cortes Pra nós conversarmos E eu fiquei meio triste com isso Eu falei Pô, saudade Da galera ver os vídeos Independente do título que eu botar Se eu estiver aqui Se eu estiver viajando Qualquer assunto pode ser legal É quase uma live Enfim Uma conversa entre nós E aí eu fiquei um pouco triste com isso Falei assim Pô Tô meio desanimado Óbvio que tem vídeos que vão ter mais views Outros que não Mas Essa liberdade Né? De poder Sei lá Sentar aqui e conversar E falar com vocês Talvez a coisa mais gostosa Que eu sinto no YouTube É poder ter essa ligação Assim Perto das minhas leitoras As pessoas que gostam de estar aqui Enfim E aí Essa semana eu tava lendo Algumas coisas E volta e meia A pergunta que mais Me fazem na minha vida É sempre assim Ou Fred, você é o que você escreve? Fred Nã, 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 nã E as pessoas criam Perguntas perguntando Se eu sou tudo O que as pessoas acham Que eu realmente sou A resposta é Obviamente que não As pessoas acham que a gente Até com o YouTube Como um todo Não tem tristezas Não tem medos Não tem dilemas E mesmo que a gente fale Às vezes é difícil Ter essa compreensão Até ter uma abaixada No sol Né, agora E aí E claro Eu sou uma pessoa Super medrosa Pra muita coisa E corajosa Pra outras coisas E aí Referente a escrever livros Né, ou vídeos Enfim Nossa, mas você tem Essa segurança toda Claro que não Às vezes sim Às vezes não Né, ali no vídeo Você tá pegando um Só mexendo naqueles mais editados Você tá pegando um frame Meu Um segundo Meu O livro Eu pensei Eu apaguei Eu mudei A vida real é diferente A vida real a gente É, tá triste Anima E eu divido o máximo Com vocês de vida real Porque eu escrevo muito Sobre tristeza Sobre alegria Sobre tudo que eu tô passando E também nos Nos stories Do Instagram Eu sempre divido com vocês Então eu me acho Bem real com as minhas coisas Mas as pessoas acham Que às vezes Você vive uma vida Que você Na verdade não vive Né A verdade é a conta pra pagar Você tem uma Funcionária Gente que te ajuda A trabalhar Você tem aluguel Aqui Eu ajudo a minha mãe Tem condomínio lá Tem custos da vida Né A vida adulta Né Que como eu sempre digo Já falei algumas vezes Mas A vida adulta É como se perder o mercado Né Da mãe Só que pra sempre Né Você vai vendo assim Agora é isso até o fim E E eu sempre digo Que evoluções Dentro da vida adulta Primeiro a vida adulta É o seguinte Você Óbvio Depende da vida de cada um Mas generalizando A vida adulta É o seguinte Quando você começa Há vários estádios Primeiro você não paga nada Aí é o estágio número um Você paga teu telefone E teu cartão Vamos dizer Se você tiver um cartão Aí é o estágio número dois Você paga teu telefone Teu cartão Aí você paga teu aluguel Teu condomínio Tuas coisinhas básicas Né Teu plano de saúde Aí é o estágio número três Que você paga Teu condomínio Teu aluguel Teu plano de saúde Teu INSS Se você não for registrado Numa empresa Teus impostos e tal Aí você começa a ver Imposto de renda Isso Aquilo Você fala Jesus É bizarro Tudo isso Mas estamos aqui Pra falar dos meus medos Né Eu Tenho muito medo E sempre que me perguntam Os maiores medos Que eu tenho Com certeza O maior deles É parar de fazer O que eu gosto Eu morro de medo De deixar Eu amo tanto Que eu faço Que eu não sei Fazer outra coisa Assim sabe Eu na verdade Eu até sei A gente se vira A gente sempre se adapta Mas eu sou tão apaixonado Por escrever Por conversar com vocês Por dividir isso Pra mim é tão prazeroso E não só prazeroso No sentido de conteúdo Mas a minha A minha carência Como pessoa Eu tenho uma carência De mundo De conversar De viajar Eu sou assim Eu gosto de conversar Com gente De ver na rua De dividir o que eu penso De ouvir a história Dos outros Pra mim isso é o sentido Da vida Sabe Possibilidade de encontro Com as pessoas De trocar informação Trocar energia Então eu tenho muito medo De acabar De às vezes perder a graça Perder o time E eu não saber Como me renovar Então isso me dá muito medo Talvez seja o meu maior medo Tenho medo de De não sei De Às vezes eu tenho medo De levar a vida Com uma leveza Muito grande Perder as coisas Que me prendem Eu sempre tive Essa dificuldade Eu sempre fui muito Não Mas eu não quero me prender Eu quero viajar Eu quero ficar em outro lugar E o tempo pode ir passando Que é muito da personagem Luísa Do meu livro Notas de Liberdade O medo dessa Que o tempo vai passando Daqui a pouco 30, 35 É leve E quando você vê Não me prendia nada Não construí nada Porque eu queria tanto Estar livre Mas essa liberdade Sempre foi um desprendimento Meio egoísta Então isso me dá um pouco de medo Mas é o que o meu coração Emana por agora Eu não sinto essa vontade Agora de Vou ter a minha cá Eu sinto um pouco Que eu estou sentindo Que eu estou quase Na crise dos 30 Que é aquela coisa assim Você quer voar Viajar embora Mas você também quer Ter tua casa Até o canto Então eu estou um pouco Decidindo o que eu quero Mas tenho medo De tomar as decisões E a longo prazo Ver que pô Devia ter me prendido mais Podia ter me doado mais nisso Enfim A gente sempre vai viver O desafeto Às vezes das escolhas Que a gente não teve Mas isso faz parte da vida Tenho medo de aranha também Caso você pergunte Eu não gosto muito de aranha Eu gosto de ver Sabe Eu tenho uma ligação Com medo muito delicada Assim sabe Eu acho que todo mundo Tem um pouco disso né De você ter medo De uma situação De uma coisa Mas eu quero ver um pouquinho Sabe Eu tenho medo de aranha Mas deixa eu ver Sabe Eu morro de medo de palhaço Mas você quer dar aquela Provocadinha com medo Eu não sei porque eu tenho Essa sensação Morro de medo de palhaço Morro de medo de Já entrando nos meus medos Mais superficiais E não tão internos Tenho bastante medo Dessas coisinhas Não tenho medo de altura Não tenho medo de nada Muito diferente Mas meu medo é mais com a vida Mesmo De De talvez Perder um pouco de tempo Com a ansiedade Ver que tudo passou E eu falei Não me prendia a nada Às vezes me dá um grande medo Mas o meu melhor amigo É o meu trabalho É estar aqui com vocês Conversando Meu melhor amigo É Enfim Estar lendo um livro Enfim Essa ligação Para mim é muito importante E por isso que eu fiquei triste Hoje pensando Ontem à noite Na verdade Referente à questão do YouTube De ter sempre essa coisa De Eu tô vendo que todo mundo Tá muito Não que seja um problema Mas foge um pouco Do que eu quero Para mim Muito personagem Muito engraçado Isso, aquilo Over Título apelativo E eu só quero Ter o público que eu sento Converso Às vezes vai ser mais engraçado Às vezes vai ser mais reflexivo Às vezes vai ser uma viagem E que tem essa ligação Pela energia E não necessariamente Pelo tema só Entende? Óbvio que o tema Sempre vai reger tudo Mas vocês entenderem Mais ou menos O que eu quero dizer E é É isso Espero que esse ano Seja um ano bom Para todos nós E farei mais Freds Sem edição Por aqui Como Freds editado Como colaborações E tudo que der Para a gente fazer Eu vou fazer E livro novo E tudo Tô feliz Assim Esse ano eu acordei Esse ano eu acordei Não, esse ano eu tô animada Porque eu acho que A gente vai poder Ficar mais junto Enfim, conversar E É isso Eu adoro esse Freds Sem edição Acho uma coisa tão Parece que eu tô fazendo Um stories Ou uma live Ou conversando Comigo mesmo Antes de dormir Também é uma possibilidade Mas É isso aí A gente se vê Um grande beijo Obrigado por ter visto Até o final Se você viu até o final Fico muito feliz E O feedback Que vai tendo Eu vou continuando Fazendo esses Freds Sem edição Em momentos X Que batem no meu coração Fora das datas Dos vídeos normais Tá bom? Então Um beijo Se cuidem Aproveitem Essa sexta-feira Final de semana Hoje eu vou ver Vou com a sua A gente vai ver Show do Pixote Sério É porque Não sei Ela queria muito ir Daí eu Peguei um ingresso Surpresa pra ela Lá E É isso aí E olha a mensagem Que as meninas me mandaram Hoje Que fofinho A Martina Filha da Sul Mandou pra mim Hoje de manhã Eu tô com saudade E você Eu te amo Um beijo Isso é muito legal Cara Às vezes também Me dá um pouco de medo De perder isso Mas Não é o medo Que eu tenho que Dar voz ativa Agora Tá bom? Um beijo Se cuida A gente se vê logo Você fala logo E Té